Fala galera do Cultura da Ação, seriezinha Netflix, minissérie Netflix passou meio despercebida, muita gente acho que não assistiu, pouca gente fez crítica, mas vamos conversar sobre ela. Colateral, colateral com dois L's, não é o filme de 2004 que tinha o Tom Cruise e que tinha o Jamie Foxx, apesar que lá fora ele saiu como colateral com dois L's, mas aqui é colateral com um L só, enfim, série da Netflix colateral com dois L's. A série dirigida pela S.G. Clarkson, dirigida e produzida por ela também, ela já tinha feito Orange the New Black, já tinha feito Life on Mars e episódios Jessica Jones, dessa nova temporada que só foi dirigida por mulheres. Uma série britânica que o foco principal seria intolerância racial, ela aborda muito bem essa questão dos imigrantes que sofrem preconceitos, sofrem atentados, sofrem várias coisas dentro da Europa. O plot principal, o entregador de pizza, que é sírio, ele vai entregar uma pizza na casa de uma mulher e quando sai de lá ele é baleado e morto. Daí começa a investigação da história. Nós temos a policial, interpretada pela Carrie Mulligan, já tinha falado pra vocês dela agora há pouco tempo em Mudbound, ela faz uma policial que tá grávida e ela é uma policial bem durona que parte pra investigação desse crime. A série apresenta vários focos diferentes. O foco dos imigrantes, da família do imigrante morto, da onde ele trabalhava, do exército britânico, da polícia. Então a série envolve várias questões, questões políticas. Nós temos um deputado que é ex-marido dessa mulher que testemunha a história. Nós temos uma mulher que é pastora e que é homossexual e a namorada dela é imigrante também, é vietnamita. A testemunha o crime e a história vai se desenvolvendo dentro desses vários focos. O roteiro é bem amarrado, tem um desenvolvimento até bem rápido, tem um desenvolvimento até bem rápido. A fotografia, ela é interessante, a montagem é bem interessante. A fotografia transcreve uma palheta de cores até bastante saturada. Bem diferente das séries britânicas que não costumam utilizar essa fotografia um tanto quanto mais saturada, voltando mais pras cores um pouco mais quentes. No piloto, do primeiro episódio, a série é pequena, tem quatro episódios de uma hora. O piloto, ele é bem acelerado, tem um ritmo bem acelerado, porém os outros episódios, ele segue um ritmo mais lento. Um ritmo mais que se desenvolve na investigação. Porém, no final da trama, a gente volta pra esse ritmo acelerado de novo. Quando a gente já vê o piloto, aquela assassina correndo na rua com a bala clava, a fotografia também se utiliza muito de foco e desfoco, trazendo e tirando os personagens da história. A série é uma produção da BBC junto com a Netflix. A Carrie Mulligan, além de Mudbound, fez Drive também. Eu gosto muito dela como atriz. Essa questão da detetive, da policial grávida, me lembrou muito a personagem da Frances McDormand em Fargo. Frances McDormand ganhou o Oscar agora, né, de melhor atriz. Ela fez essa mesma personagem quando ela tem a Petro em Fargo. Uma policial durona, que vai querer saber o que aconteceu, porém estando grávida. E continuando trabalhando mesmo assim. A gente tem o parceiro dela, a policial, Nathaniel Martello White. É interessante ele, tem aquela questão um pouco mais malandra dentro da investigação. O roteiro é do David Hare, que já tinha feito As Horas, e O Leitor. E ele traz uma pegada diferente desses dois filmes, nessa série. Com um ritmo um pouco mais rápido e uma intriga bem mais envolvente e subjetiva. A gente tem o John Sims, que faz esse deputado, que defende os imigrantes, os direitos dos imigrantes. E traz bem esse contraponto do que está acontecendo na Europa atualmente, do preconceito desses imigrantes. E a defesa deles pelos partidos de esquerda. A trama desenvolve bem outras questões, como o tráfico de drogas, o machismo e a própria intolerância dos imigrantes. Como eu falei pra vocês, a série é rápida, tem quatro episódios. Ela começa bem acelerada. Depois ela cai pra um ritmo de investigação um pouco mais lento, mas bem interessante. E ela tem um final que volta a ser acelerado de novo. É rapidinho, quatro episódios de uma hora. Acredito que vocês vão gostar. Vale o clique de vocês na Netflix. Querendo conversar comigo sobre séries britânicas, meus contatos estão aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal. É importante se inscrever no canal. Dá um joinha. Comenta aqui embaixo o que você achou do filme. Comenta aqui embaixo o que você achou da minha crítica. Fala comigo sobre filmes de robô, filmes de monstro, meca. Beijão. Tchau, tchau.